Rasgo minhas cicatrizes, enquanto dorme os exaltos, bem-sábios tristes, enquanto suportas em claro, meu corpo insiste, choque em guerra de gigantes, não aplaudirão minha rendição, até a última gota de sangue, aposto semelhantes, debilitados, em mágoa que não esperem nada, além de traumas, ato covarde, dos que na maldade age sorrindo, quem é os aliado, quem é o inimigo, zoião é mato, o nego bang tá molhado, vejo vários loucos por centavo, matando no beijo mesmo morro no anonimato, mas não compartilho o palco truta, os picos de malandro, atitude de puta, a causa é justa ainda, é pelo rap e por justiça, quanto que cês quer carai, pra honrar a camisa, fazer o bagulho e virar, mudar o futuro das crianças, pra não acabar sonhando com as novinha, louca de lança, vim, pra representação dos esquecidas margifis, da minha missão, ser de verdade, só e honrar, cada 286 abordado nas blusas, na estampa das camisetas, nas tatuagens dos trutas, é música de favelado sim, não sendo um erro sem lucrativos fins, pode acreditar mano, eternamente grato aos eventos dos campos de barro das quadras, entre os barracos semi-acabado de tábua, fórmula 100% antiética, pode vá pra revolucionar sem novidade, na mesma linhagem, sem mais, isso é a 286 rapaz. Legenda Adriana Zanotto